O Espaço Ciência promove até o dia 29 deste mês, a Semana da Energia. O evento oferece 20 atividades, entre oficinas, peças de teatro, contações de história e experimentos que ensinam sobre as fontes energéticas. Então, olha por debaixo da panela, a parte mais intensa da luz está no fundo dela. Esse aqui é o foco. Então, o foco a gente direciona para o fundo da panela. Como a gente pode ver, está pintado de preto, para absorver o máximo possível do calor. Então, aqui dentro a gente pode colocar qualquer alimento. Observando que já estamos no final da tarde. No entanto, ele ainda está bastante quente. Não está fervendo, mas está bastante quente. Então, imagina no horário de sol apindo mesmo. Então, com esse tipo de fogão, fogão solar parabólico, dá para cozinhar qualquer tipo de alimento. Há outros fogões solar, mas esse aqui é o mais eficiente deles. Esse aqui é uma antena parabólica qualquer, de internet, telefonia, essas coisas. Do qual eu cobri ele com papel laminado. Então, pode cobrir papel laminado com papel alumínio. O importante é que deixe o mais virilhoso possível. Mas, para aumentar a reflexão para o fundo da panela, é importante a gente direcionar o calor para onde a gente quer. É isso aí. Ok. 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 Obrigado.